Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vaguiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Domingo, dia do Senhor, dia de voltar o nosso coração a Deus. Deus, não somente os lugares são dedicados ao Senhor, mas também o tempo. O tempo também deve ser dedicado ao Senhor. Assim como há lugares sagrados, há também tempos sagrados. E o domingo é um tempo sagrado, é dia do Senhor. Que neste dia, São Miguel Arcanjo, nos ajude a valorizar os tempos sagrados. Não só os locais, mas também estes períodos que devemos dedicar a Deus em nossa vida, de modo que possamos crescer na nossa fé, na nossa esperança e na nossa caridade. Que neste dia abençoado, São Miguel Arcanjo intercida por você, por sua família, pelas intenções que tens colocado aqui conosco em nossa oração, e que possamos valorizar o nosso tempo. Rezemos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao fim deste programa Quem como Deus, e eu espero que você esteja gostando de rezar conosco. Amanhã, te encontro novamente aqui para continuarmos este mês dedicado a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família e as vossas intenções, por intercessão de São Miguel Arcanjo. A bênção de Deus onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.